Fala rapaziada que acompanha o canal Envolve Cortes Como você já sabe o canal que traz os melhores cortes referente ao mundo da música O vídeo de hoje é sobre Orochi Orochi foi no PodPai e falou sobre o caso da mina que pulou em seu carro Caso esse que aconteceu há 8 meses atrás Vou estar deixando um vídeo para vocês aí E no final desse vídeo também vou estar deixando um vídeo da mina pulando em seu carro para você estar relembrando Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like se gostar do vídeo Isso é a real vida cara, irmão? É, a real vida cara Quanto mais ele vai ter que se fuder, vai ter que lutar para caralho Mano, é difícil, não é fácil Não é fácil, é gente pulando em carro É maluca pulando no teu carro Que porra foi essa, se quiser falar também É processo criminal por causa de cachorro É bagulho, é, 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 sai daqui, sai pra caralho, é foda Dá bem que tá entrando, graças a Deus também, né Você sempre aparece esses bagulhos com a cara, os caras pegando o pé do Orochi, hein, mano Mano, quem foi aquela, se você puder falar, né Mas quem que é aquela mina voando no seu carro, mano? Mano, aquela mina nós tava na resenha, tá ligado? Aquela mina nós tava na resenha, no hotel, né Porque eu tava morando no hotel ali, na rua da firma ali Morando? Tava tipo morando no hotel que eu tava fazendo a obra lá em casa Eu não sabia pra onde eu ia ainda Exatamente, eu não tinha achado casa Tinha achado casa ainda E aí, minha casinha obra, pau, falei Porra, fiquei um pouquinho no hotel, tipo morando no hotel Aí, tipo assim Nós fazendo um afterzinho de leve A mina chegou sobrecarregadona Falei, caralho, tá mandada essa mina, não é possível Aí, pá, nós tranquilão, curtindo, embrasando de canto A mina chegou para o nosso lado assim, naquela energia pesadona Ficou olhando pra minha cara, falei, qual foi, mulher? Falei, para, qual foi? Tá me olhando com essa cara aí, o que que tá acontecendo? Chegou, não deu um bom dia pros que ele era de manhã Chegou, não deu um bom dia pros amigos Tá olhando pros amigos com essa cara, o que que tá acontecendo? Não, pá, tava cheiradona já, aceleradona, a mina, pá Não sei o que, não sei o que, pá Começou a falar dos irmãos assim, pá E as evas não me chamam no canto, falou, qual é, mano? Qual foi dessa mina aí? Essa mina não estava na resenha, tal dia A mina mandou a polícia na resenha acabar com a festa E isso aqui, eu falei, o que? Ela acabou com a resenha dos crios, falei, não Qual foi dessa, já meia, a mina no canto Falei, qual foi? Da parada, puxamos o fundamento dela Vimos que era uma loca, tá ligado? Tipo assim E na época eu tava, tipo, passando por umas ameaças Tá ligado? Certas ameaças Tipo assim, eu falei, mano Essa mina deve estar mandada com alguém, pá Eu dei uma escaldada com ela E falei, mano Por favor Por favor Convidamos a mina a se retirar do hotel Tá ligado? E tem várias testemunhas pra confirmar Que isso aqui eu não tô dando um papo Até porque eu não sou o tipo de pessoa Que vai queimar uma mulher à toa, né? Então, tipo assim A mina pedimos pra ela ralar do hotel A mina, na hora que ralou Depois de resistir muito, 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 muito Ela ralou Viu o meu carro ali fora, na frente do hotel Falou, ah, é, o carro dele Ela tentou quebrar meu carro Por causa que eu tinha mandado ela ralar do afte, tá ligado? E aí ela queria quebrar meu carro Queria quebrar meu carro Quando eu tava dormindo Porque ele falou, foi o derro Foi tudo, né, derro Segurança ali, falou com ela Mandou os vídeos Eu não vi esse moleque sorrir Desde a hora que ele entrou Complicado, né? Não, se tiver isso E aí, tipo assim Ele... A mina resistiu pra caralho Ela mandou a mina embora Chamamos polícias, caralho Puto E aí, a mina resistiu Resistiu Foi na delegacia Voltou pro hotel Delegacia lá do hotel Ela voltou No hotel, bar Seduziu um Uber Que tava passando Ela tava de saia Levantou a saia Seduziu o cara Seduziu o Uber Aí o Uber foi com ela pro hotel, velho O hotel que ela tinha sido, tipo Convidada a ser retirada Seduziu o Uber Levantou o Uber, não? Quero pegar uma diária aí Quero pegar duas diárias Camina, pá Aí... Aí o cara da recepção não Mas essa mulher não vai entrar Que não... Nós acabamos de botar ela pra sair Porque ela esculachou o carro do cliente ali Mano, foi uma loucura Meu Deus, mano Durou E aí a capa do álbum, mano Veio de um print De uma foto de um fã Que pegou um frame do vídeo Que um... Algum cidadão passando na rua Gravou, tá ligado? Ela voando no seu carro Ela voando Mas ela tava pulando muito alto Ela tava dando show, filho Ela tava dando show dela ali Tipo, o nego pegou o frame E aí, tipo Algum fã fez Fez uma... Fez aquela capa ali Numa estética de... De um edit mesmo Aham E aí o geral se amarrou Quando o geral viu aquilo Que é enorme, mano Nós viu o bagulho e falou Porra, mano Esse cara foi um gênio Ficou muito bom Tá ligado? E da cara E da cara Falei, mano Esse daí foi genial Os caras fizeram tipo A capa do álbum daquilo E eu falei, mano Vai ser isso Porque eu acho que as coisas Tem que ser natural também, né? Concordo Não adianta tu criar também Um bagulho complexão Ou ela abaixo Um quebra-cabeça Pra nego entender, irmão Tá ligado? Não tá assim Hoje em dia o bagulho não tá assim Mais fácil tu ser mais complexo Uma ou outra parada ali Uma música Uma parada do quê? E aí eu preferi fazer assim Achei mais natural, tá ligado? O geral se amarrou Não, eu achei ótimo Eu achei foda Mas tem gente que falou Tipo, mano Ele pagou a mina pra pular Já era um álbum de 26 músicas Eu falei, caralho Mano, tem coisa pra caralho Pra falar aqui Eu não vou botar um bicho De sete cabeças na capa Vou botar um bagulho Que tenha a ver com a minha vida E que seja real Porque eu acho que O mais importante é isso, né? É tu falar e tu ser real, né, mano? Tu manter aquilo ali E tu não Sustentar, né? Sustentar, mano Viver o que tu fala Mas Tá um gazarra no carro do boss, olha Caralho, que doidinha Eita, porra Vai se machucar Machucar aí, cara Para, amor Para, vamos embora Machucar, cara Que isso, cara Olha, olha, olha Eita Eita